Olá, Barreta! Olá a todos que nos acompanham agora. Que Deus ilumine a sua vida de uma forma rica e poderosa. Nós já vamos fazer uma prece, vamos unir a nossa fé por você, pela sua família, pela sua vida. E eu vou mostrar agora resultados, antes da oração, de pessoas que têm participado desse congresso. Você vê imagens aí dessa multidão, o dia hoje, do Congresso do Poder. E você tem a oportunidade de se unir a essas milhares de pessoas que estão prosperando, que estão vencendo. São pessoas que saem de diversos lugares do Estado de Sergipe, pessoas de diversas religiões e também diversas profissões. Ó, pra cada problema, nós temos uma solução. Acompanhe só. Tudo bem? Nome da senhora? Meire. Quem fala? Senhora? Pode falar. Pastor, o senhor sabe a situação que nós chegamos, uma situação de miséria. Lembro que eu conversei com vocês, estava tudo travado, tudo amarrado, lá no Siqueira Campos, tudo dando errado, não é isso? Isso, isso. E aí? E aí, pastor, nós temos um espaço de vida saudável, que era na Desembargador, cliente de nada, entendeu? Então, o dono, Deus usou ele, usou ele, né? Então, ele chegou pra gente e disse, olha, eu acho melhor vocês irem pra uma outra loja que eu tenho na Hermes Fontes. Aí eu disse, imagina, eu não tenho condições de pagar. Ele disse, não, lá o valor vai ser mais barato. E aí, hoje, foi a inauguração do nosso EVS na Hermes Fontes, na Pneu Center, fica em cima, primeiro andar, todo dividido, uma visão maravilhosa. E hoje, já lotou de clientes. Um sonho realizado. Um sonho realizado para a situação que nós estávamos vivendo. Desamarrou tudo. Desamarrou tudo, porque eu não sei nem como aconteceu isso. Do nada. Milagre. Milagre, sem contar que no endereço anterior, a filha da gente estava desempregada, ela conseguiu um emprego no mesmo local, só que numa empresa em cima. E o motivo da filha da gente, da loja antiga, foi que o patrão dela se interessou pelo local onde nós estávamos, para aumentar a empresa dele. E aí, nós nos transferimos para esse novo endereço, que é bem melhor. Fizeram um pacto com Deus? Fizemos um pacto com Deus. Parar ou quer mais? Quero mais. Não pare. É só o começo. Deus abençoe. Está aí, você acompanhou resultados na vida das pessoas que têm participado, às segundas-feiras, o dia hoje, do Congresso do Poder. Nós vamos distribuir hoje, para todos, gratuitamente, o óleo do poder. Você está vendo aí alguns dos olhos que nós já temos separados aqui, e você também vai ver imagens do pastor Marcos, lá de Brasília. Ele consagrou o azeite na Praça dos Três Poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E também diante dos poderes, os três poderes do céu, que é o poder do Pai, o poder do Filho e o poder do Espírito Santo. Você vai receber esse óleo logo na entrada, logo mais, ou daqui a pouco, e você vai poder ungir a sua carteira de trabalho, o currículo, ungir o caixa da empresa, ungir a loja, o comércio, o escritório, ungir as coisas e pessoas, lugares que estão relacionados à sua vida econômica. O poder de Deus vai abrir portas. O poder de Deus vai desamarrar o que está amarrado. O milagre na sua vida, o milagre que você tanto precisa, vai acontecer. Eu garanto isso. Hoje é o dia do Congresso do Poder. Qual o seu nome? É, Vertão. E o seu? Érica. Érica. Fala aí, Vertão. Vocês obedeceram. O que aconteceu? Então, eu sou supervisor de uma área condominial. E, para mim, eu achava que o que eu ganhava lá era um emprego que eu não encontrar aqui no Estado de Sergipe, uma pessoa com segundo grau, ganhar quase 3 mil reais, eu achava que eu não ia conseguir. Então, eu comecei a ser perseguido lá. Entendeu? A minha chefe lá chegou ao ponto de dizer que ia me trocar por uma mulher, porque as mulheres têm uma visão maior de detalhes. Mas eu não aceitei, entendeu? Aí eu comecei a fazer a nação e perseverei, perseverei. E ela me chamou agora e me deu um aumento. Pediu, determinou isso. Isso. E aconteceu. É, que eu não aceitava. Como eu sou fiel aqui, eu não aceito. Daí ela me chamou, não foi, não perdeu e ainda teve um aumento. Ganhei um aumento. Esse é pouco ainda. Deus vai fazer muito mais. Mas Deus já está honrando a tua fé, né? E você? Então, eu cheguei aqui na nação desempregada. E eu não aceitava. Eu pedi uma luz a Deus e Deus nos concedeu. Abriu a porta? Abriu a porta. Eu abri minha própria empresa de festas infantil. Está aqui o folheto, ó. Isso mesmo. Já fechamos vários contratos, já temos contratos para o próximo ano. Inclusive com o shopping. Quanto tempo você buscava, assim, uma luz, uma ideia, uma direção para sair da mesmice, desempregada? Ficou quanto tempo nessa situação? Foi mais de três anos. É? Bastante tempo. E aqui você fez um pacto com Deus? Isso. Dois meses que eu estou na nação e Deus abriu as portas. Dois meses? Dois meses. Aconteceu em dois meses o que não tinha acontecido em mais de três anos? Mais de três anos. Vai parar ou quer mais? Quero mais. Então, não pare. Parabéns. Deus abençoe. Poder é a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros ou sobre a alma. O que você está esperando? Participe do Congresso do Poder. Qual o seu nome? Maria de Lourdes Nascimento. Maria de Lourdes. A senhora obedeceu? O que aconteceu? Deus foi fiel comigo. Eu tinha uma causa na justiça desde 2016. Aí a justiça, a juíza já tinha detectado para mim, a meu favor, né? Mas a empresa recorreu. Aí eu retornei lá e o rapaz disse assim, eles recorreram. Isso aqui é causa perdida. Eu disse, para mim não é causa perdida, porque eu sirvo a um Deus vivo e eu vou receber. Porque eles tiraram de mim uma coisa que eu paguei, uma coisa indevida. Falaram que era uma causa perdida. A senhora ouviu essa palavra negativa. Ouvi essa palavra. Mas não aceitou? Não aceitei. Eu não aceitei. Eu falei, não, o Deus vai me honrar. E aí? Eu já recebi e recebi dez vezes mais o valor que eu tinha direito. Dez vezes mais. Não era perdida? Era perdida. Recebeu e recebeu dez vezes mais? Dez vezes mais. Agora aconteceu uma coisa estranha. Não, só um minutinho. Calma aí, que isso é muito forte. Não só recebeu. Não só recebi, como recebi dez vezes mais o valor. Pergunta é a seguinte. A senhora vai parar ou quer mais? Não, eu quero mais. Eu vou continuar. Então não pare. Direito de deliberar, agir, mandar, exercer sua autoridade, soberania e influência. Participe do Congresso do Poder. Silvano, você obedeceu. E o que aconteceu? Conquistei minha casa própria. Vim no Congresso obedecendo o propósito da água consagrada. A lâmpada e a obediência. Obedeci. Você fez um pacto com Deus? Fiz o pacto e saí do aluguel. Saiu do aluguel? Saiu do aluguel. Muito tempo lutando por isso? Dois anos para pagar uma dívida na construtora e não conseguia pagar. Conseguiu pagar? Consegui pagar. Agora tem sua casa. Sua casa própria. Parar ou quer mais? Quer mais. Agora vamos unir a nossa fé e vamos pedir a Deus que lhe dê forças para você chegar, tomar a decisão aí agora de estar conosco, hoje ainda, no Congresso do Poder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que toque agora, que fortaleça esta pessoa que participa desta oração e o Senhor sabe muito melhor do que eu, tem pessoas que estão desesperadas devido às contas, devido às dívidas e algumas numa situação até mais crítica, sendo ameaçadas por agiotas, chefes de famílias que estão angustiados por causa do desemprego e pelo fato de não conseguirem dar o melhor para as pessoas que ele mais ama, sua esposa, por exemplo, seus filhos, enfim, tem empresários agora precisando de um milagre urgente porque faliram, perderam tudo e o Senhor sabe, o Senhor sabe da necessidade de cada pessoa que ora conosco, então que essa pessoa seja cheia de força, de ânimo, de disposição para ela tomar decisão agora, agora mesmo, nesse momento que ela receba a tua força para estar conosco daqui a pouco ou logo mais no Congresso do Poder e o poder do Senhor vai abrir portas, vai mudar o que não mudou ainda. Desde já eu te agradeço que todos sejam abençoados independente da religião e que o Senhor abençoe também, meu Deus. Graças a Deus, graças a Deus, nós vamos ficando por aqui, então daqui a pouco, 3 da tarde e principalmente às 7 e meia da noite. Deus ilumine a sua vida, Deus abençoe, Baretta, você e toda a sua equipe, um abraço e até logo mais. Deus abençoe, Baretta, você e a nossa equipe, um abraço e uma equipe, um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. Obrigado.